Nos lugares em que me encontro, eu me encontro com você Em todos os lugares, eu a vejo e não consigo, não consigo lhe esquecer Sua sombra me acompanha, está sempre junto a mim A gente caminha de mãos dadas pelas ruas, pelas praças, alamedas e jardins Não foi jamais assim, não me deixe aqui sozinho Me abrace forte e desde agora, é só seu meu carinho Não foi jamais assim, não me deixe aqui sozinho Me abrace forte e desde agora, é só seu meu carinho Me abrace forte e desde agora, é só seu meu carinho E aí Obrigado.